E olá fazendeiros, sejam bem-vindos a mais um episódio de Sou do Sul Galera do arroz aí turma, bora fazer um negocinho aqui Já ajeitamos nossas valetas Agora nós temos que acabar com essas árvores flutuantes aí, mas tá tudo limpo agora Passamos a plana no vídeo passado, quem não viu aí dá uma conferida E agora nós vamos meter ele aqui a motosserra, beleza galerinha? Vamos tirar algumas árvores aqui, ó, e depois nós vamos puxar com o T7, tá? Então tá, vamos lá Vamos ver se essas árvores aí dá pra cortar também, né? Aqui vem isso Beleza, foi uma Desmatamento aí, né? Desmatamento Então fechou turminha Aí, agora sim Enquanto eu não fizer isso aí com Você tem instalado aquele mod Terceira pessoa, ela fica bugando Ainda bem que corta essa árvore também Pô, nós temos um arrancador de toco aqui, ó Me arranca esses toco, hein? Dá-lhe uma Essa aqui parece ser uma palmeira, né? Essa aqui também vai pro muro No T7, ele tem um guincho Eita, ó Ainda bem que não tem arroz plantado Tem um guincho, galera, é que ele vai fazer um estrago, vai puxar Não sei quantas que ele aguenta puxar Quantas armas Acho que uma Uma pelo menos dá conta Isso aí, galerinha Espero que vocês tenham gostão da série Tamo caprichando aí nos episódios Pra trazer coisa diferente pra vocês Beleza, turma? Então espero sempre que vocês gostem Se gostar, deixa aquele joinha Comenta aí Fechou Já saiu um vídeo hoje Primeiro episódio Né? É... Do dia Que a gente tava limpando as valas lá Com a plana, tá? Pegamos o Valmetão 1180 E entramos dentro das valetas lá pra limpar com a plana E agora nós estamos dando aí o toque final aqui Arrancando as árvores aí Que tão no meio do caminho Então, vamos nessa Temos ainda dois dias Não Dois dias pra acabar essa Essa estação, né? Que a gente tá aqui Mas ainda tem mais quatro dias praticamente Pra gente poder iniciar o plantio Então a gente vai ter que fazer algumas Bastante coisinha aí E aí dá tempo de fazer O bom do... O SILSUS é assim Quando não dá pra fazer Você tem que deixar alguma coisa pra fazer, né? Mas aqui nós temos muito serviço Que dá pra fazer bastante coisa Isso aí Ali o controle remoto lá do laser Então aqui tá ligado Aí eu venho Aqui Vou deixar meio longe Até pra ele poder puxar bem Vou ver qual árvore Essa daqui Aí Passei o cabo de aço E ele tem controle remoto Então se você Apertar aqui Shift E Z Olha lá Puxa Pro controle remoto Também Azar Marcou Velho Ali Vamos ver se vai dar boa Deixa eu vir aqui Dar um aliviado Nós vamos ter que fazer o seguinte Vamos ter que pular em cima do T7 Já não quer girar Deve ser Terceira pessoa Que tá dando bug Vou tirar esse mod aqui Que não adianta Tem que passar mais pra cima Dar uma batidinha aqui Ah não Vamos tentar puxar pra lá Isso aí Só usar um pouco a cabeça Isso aí galera Vamos puxando aqui Ali eu já vou soltar ela Pra ver Acho que ele dá conta Puxar duas Até mais Então aqui Você vem O B Você solta Aí você volta Lá Deixa aberto Essa portona Esse T7 Top demais E vem aqui E vai indo Um por um Aí vamos tentar Embicar todas elas Ali Vou tentar puxar O máximo que eu conseguir Junto Ele dá pra engatar Até em duas árvores Eu acho É ó Aí quer dizer Quanto serve Se quiser Vamos tentar Com duas Não abusar muito Do Do brutão Também Colocar na câmera Interna Vamos pôr ele Pra moer Aqui é uma bala Se eu quiser Eu posso ajudar No motor Do guincho Bela ajuda Apertei B Shift Z Não vai apertar Shift B Porque dá B Cabeça De polenta Aqui É muito massa Esse mod Shift Z Tem um Que ele tem Uma Ele Seguincho Aqui também E ele tem Tipo Uma proteção Então Quem quiser Dar uma simulada Melhor Assim né Mas esse aqui É legal Pra você puxar Outros Tratores Bem bacana O que nós vamos Levar agora Vamos levar Próximo Da Da entrada Desse campo Que acho que dá Esse campo É meu Vou deixar ele Ali Tem madeira Aqui que eu vou usar Galera Vocês vão ver Pra aqui Eu acho que vai ser Essa de coco Aqui De coco Não já ia dar B Ó É Vamos deixar aqui Embaixo desse Esses árvores Que tem ali Ainda vou fazer Nesse mapa Uma limpa Nessas árvores Aqui é arrancar Quase tudo Vai sobrar Quase nada Aí vou Plantar Menos árvores Pra nós dar Uma melhorada Nesses No desempenho Dele Vamos deixando Eles tudo Aqui Que aí Dá boa Então Shift B Soltei Tudo Agora voltamos Pra lá Temos que ajeitar As entradas E os passador Galera Ah vamos Falando sobre Aí dicas Nomes das coisas Entre as taipas Então Existem os passador Nesse mapa aqui Que não tem nenhum Então nós vamos Estar fazendo eles Também com o paisagismo Que é Você Dar uma amenizada Na Uma suavizada É a palavra certa Nesses morros Então Mas isso Não nele inteiro Então você pega Por exemplo Num canto lá Da taipa Aí você vem Com o paisagismo E dá uma suavizada Esse ali Eles chamam de passador Que é Você passar ali De uma cancha Pra outra Entendeu Aí É isso ali Que falta também Pra nós fazer E nós podemos fazer Com o paisagismo Tá Vamos catando As árvores aqui Puxar essa primeiro Pera aí pessoal Vamos amarrar Mais lá em cima Vamos ver até onde Que nós conseguimos amarrar Sobando Subir em árvore Tentar puxar Mais no meio Outra coisa Você vem aqui No trator Esse guincho aqui Aperta a letra N Apertei a N Agora eu vou entrar No trator Ela não tá puxando Tá vendo Beleza Apertei N De novo Shift Z Aí eu dou Distância Então eu dou A letra N E você dá cabo Aí fica melhor Pra você fazer As manobras Você tem mais espaço Tá Passando por aqui Vamos soltar esse cabo ali E vamos subir lá E vamos subir lá Mais no topo dela Pra nós engatar Sobe aí Sobe aí Cuidar com a segurança No trabalho Que que é trabalho Em altura Aí engatei Bem no topo dela Vamos ver se Conseguimos puxar Esse aqui puxa Deixa eu soltar aqui Hoje o vídeo Vai ser esse aí Turminha Vai dar uma Loqueada aqui Lidando com essas Árvores Tranqueirada Vamos com o trator Puxar pro outro lado Daí vai dar certo Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Como é que faz Como é que pode Show demais Entrando um pouco Na vala Tá Rasinha Tá de boa Dá pra não bater Meu T7 Que é meu xodó Engatamos aqui Agora Acho que vem Tem que subir Lá em cima E olha o tamanho Da cagada Que nós vamos fazer Mas olha Nunca faça isso Olha lá Quer ver o tamanho Do pacote Mas quero ver Se não cai Agora nós podemos Passar pro outro lado Aquela ali Eu já vou puxar Pela outra ponta Essa aqui Não sei se daria certo Pode ser também Mas eu acho que não Que não ia pegar Vamos ver Aqui Nessa Nessa daqui E vamos lá Puxar Vai vim Vem Tá jogando Com o guincho No caso Daquela Dali Também teria que subir Agora E vai subir Como agora Esse negócio Eu sou meio ninja Esse é um bom De pulo Aqui Aí Faz vantagem De ser Sequelinha Que é o magro No Paraná Sequela Olha Você pula tudo E vamos Que vamos Turma Sou do sul Pulamos Aqui Já era Agora Será que dá Boa Acho que puxa Turma De dentro Para ver Nesse terreno Aqui Que eu falei Para vocês Então nós vamos Passar a niveladora Laser E aí O que acontece Ela tira A camada De plantio No caso E vai Tendência Ela pegar Um solo Duro É tipo Vendo aí Se você ver O vídeo Ali Que nem assistido John Pierre Beron Testando Aquele Trator Que é uma delícia Que é o Valtra T Acho que o dele É o T230 Que ele estava Testando E tinha um Trator De esteira Fazendo curva De nível Então o trator De esteira Vinha Raspava Até o Até o Fundo E fazia Curva Aqui vai ser Mais ou menos A mesma coisa Nós vamos Pegar a terra E raspar De um lado Para tirar Para Praticamente Depositar No outro Para deixar Nivelado Então onde é Raspado Fica duro Aí nós vamos Ter que Preparar Aquele solo Ali Antes de Vim plantar Tudo isso Tem que ser Rápido Quer dizer Rápido Mas entre aspas Porque demora Para passar o dia Aí pessoal Nós vamos Ter que Fazer isso Com Um Subsolador Tem aquele Lá Da Da Jaú Lá Sete Astas Vamos fazer Com aquele De lá Uma Subsolada Agora eu De xingar Tá só Naquele Pau Que ficou Para trás Aqui Eu Puxo Só ele Mais para frente Ele fica Mais ou menos Na mesma Linha Motorzão Canta Bonito Mas vem Que vem Mostrar o Servicinho Para vocês Aí Tá limpo Beleza Próximos Também Podemos fazer Com reta Escaladeira Não tem problema Para dar uma Diferenciada Também Aqui Falta jogar E Esse aqui Nós vamos Usar Ela Vamos ver Se tem Alguma parte Mais funda Aqui Mais fundo Esse aqui Nós vamos usar Para fazer um Negócio E vocês Vão ver Para aqui Aguardem Como eu estou Falando As coisas Bem Legal Estou Vendo Bastante Vídeo Para nós E os Pia Também Estão Me falando Me mandam Um vídeo Bem legal A interação Que a gente Está tendo Muito show Galera Esse aqui Acho que Vamos entrar No banhado Para tentar Tirar Acho que Vem Aqui Também Tem que Fazer Uma Entrada Uma Minizada Que está Muito Brusca Muito alta A entrada Tem que Fazer Entrada E Fazer O passador Ali Nas Terrenos Então Essa Daqui A gente Engata Aqui E Esse Outro A gente Engata Ali Aqui É banhado Com certeza Ele não ia Puxar Então Olha o que Eu vou Fazendo Tipo CBT CBT Faz assim O Skyler Também Faz isso CBT Quando está Com Aquele Guincho Atrás Faz isso Aqui As árvores Estão Ficando No lugar Beleza Vem até Um espaço Vem até Aqui Pode ser Até Aqui Aí ele Trava Aquela Ácido No chão No caso Eu não Tenho Aqui Mas se Tivesse E aí Eu fico Parado No lugar E o que Mexe É o cabo Isso é uma Forma De você Trabalhar Também Quando O teu Terreno Não ajuda Muito Você não Tem tração Aí vem Vindo as Florinha Vou puxar Mais essas Duas Galerinha Daí a gente Finaliza Esse vídeo Se conversamos Nos próximos Episódios No próximo Já Vai estar Tudo Certo Isso daqui Nós vamos Estar Lá Vamos Nivelar Com a Niveladora Tá Com a Niveladora A laser No caso Vamos dar Mais cabo Aqui Também que tem Bastante cabo Vem que vem De arrasto E galerinha Vai comentando No canal Vai deixando Seu feedback O que Tá achando Da série Se estão gostando Ou não Beleza Eu tô curtindo Demais O frator Tá com 2.3 Esse aqui Nós pegamos Novinho A rotação De 850 Para 2200 RPM Aí Beleza É Ó Fica Pesado Para Eles Vem De lado Do bicho Se ficar No meio Do caminho Dá para Ajeitar Ainda Depois O próprio Bicho Nós passamos Para Esse lado De cá Bem De boa Vou engatar Bem na ponta Esse daqui E a outra Tá aqui Já era Vou vir Nesse sentido De cá E agora Só Puxo Fazer o Cremadão Cantar Aqui E elas Estão Vindo Lá Vamos Trabalhar Um pouco Para o controle Estoura um cabo desse não sobra nada, é só fiapo vamos ver até que distância do trabalho ah, dá para trabalhar de longe vamos ver ai, ele está no meio do caminho aqui depois também eu posso dar uma empurrada ali com a com o nosso valmetão né, que ele tem ali o engato frontal, então dá para fazer isso também galera, beleza? tirar esse pitado daqui do meio dessa monta de árvore aí sim turma, então é isso ai, vamos finalizando esse vídeo vamos lá ver como é que está ficando o serviço para vocês darem uma curtida, aí as valetas, depois eu vou passar aqui aquele que arranca toco e já fica aí uma vala aí de vou perguntar bem certo para o para o Gustavo, como é que é o nome dessas valas que tem do lado né, como é que eles chamam aqui eu acho que é para fazer, se descarregar tirar a água da cancha e aí ó, quem que está aqui esperando ó o laser para nós carcalhe o laser aí na nessa terreno aqui, já secou bem né viu que a gente no episódio anterior veio de madrugada aqui para começar a secar, então já pegou um tanto bom de sol está uma maravilha galera esse terreno aqui é nosso também ó aqui vai ser plantado seco né vamos plantar no seco aqui o arroz também fechou turma aqui também tem um pocinho ó bem bacana galera, gostaria de agradecer quem assistiu até aqui se gostou deixe teu like se inscreve no canal tamo junto valeu, falou até a próxima